Se voltar Em nossa casa Ela é nada sem você Regue as plantas na varanda Elas devem lhe dizer Que eu morri todos os anos Quando esperei você Se voltar Não me censure Eu não pude suportar Nada entendo de abandono Eu fugi pra lhe encontrar Limpe todas as vidraças Elas devem lhe mostrar O caminho do horizonte Onde eu fui lhe achar O caminho do horizonte Onde eu fui lhe achar O caminho do horizonte Onde eu fui lhe achar Onde eu fui lhe achar Onde eu fui lhe achar Onde eu fui lhe ach criticar